Abotoei pra desabotoar. Hora da mensagem do telespectador. Hein, Gidelão? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Nico, é a Rosilene do Conjunto Silva. Você lembra dessa gatinha que é a minha neta, Ana Clara? Ela amou essa foto. Muito obrigado. Amo todos vocês. Vocês da TV Leste. Record Sonota 1000. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Fiquem com Deus. Um beijo pra ela. Um beijo pra Rosilene. Um beijo pra Ana Clara. As crianças me abraçam, meu amor. Me amam. É, eu tô falando. Nico. Ué, Jarão. Eu faço aqui? Nico, gostamos muito do seu programa. Todos da produção e os de plantão são nota mil. Quem tá de plantão aí? Ah, tá. Ah, tá. Bebigo tá de plantão. Hã? Domingo tem plantão. Eleição só escalada? Ai. Pai, eu tô nessa. É. Minha filha já chega da escola, senta no sofá e fica só esperando os momentos de descontração pra se divertir com vocês. Manda um abraço pra ela. Camila. Emília de Patiga, Jardim Panorama. Um beijo pra Camila. Aquele exercício ali é difícil de fazer, hein, Camila? Nossa, Deus.